Um fenômeno muito comum nos médios escreventes é a mudança de caligrafia conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que certa caligrafia se reproduz constantemente com determinado espírito, sendo às vezes idêntica àquele tímido. O Chico Xavier tinha essa possibilidade. Ele escrevia de acordo com aquilo que o espírito escrevia, de acordo com bem semelhante, muito semelhante, inclusive nos testes, que falha o nome do teste, mas o teste de caligrafia eram quase idênticas. Mas não é para todos os médios, conforme a gente vai entender agora. Veremos mais tarde as consequências que daí podem tirar com relação à identidade dos espíritos. A mudança da caligrafia só se dá com os médios mecânicos ou semi-mecânicos, porque neles é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente pelo espírito. Então, por isso o Kardec gostava tanto da caligrafia. Porque pela caligrafia você saberia se realmente é o mesmo espírito que está comunicando. Ele, conforme eu ia passando o tempo aperfeiçoando a letra, ele ia vendo que as letras eram muito semelhantes. E ele tinha muitos médios mecânicos e semi-mecânicos que trabalhavam com ele. Muitos, ou pelo menos alguns. Com isso, além de ele avaliar minuciosamente o conteúdo da mensagem. E provavelmente não teve um filtro 100%, mas flutuou 90%, 95% daquilo que deveria ser publicado. E como ele era muito exigente, certamente deixou de publicar alguma coisa importante. Mas ele preferia errar por excesso de vigilância do que por falta de vigilância. Então, na caligrafia, nós vamos ter pessoas passando mensagens muito importantes, muito bonitas, com uma boa caligrafia. E outros também passando mensagens muito importantes, muito bonitas. Mas a caligrafia não vai bater sempre com as outras. Vai ter sempre algum tipo de mudança. E tem pessoas que ele escreve de várias caligrafias. Ele próprio escreve várias letras diferentes. Ou ela própria. Então, as letras têm a ver com o médium e o tipo de mediunidade que ele tem. E aí, se ele for mecânico ou se é mecânico, a letra tenderá a ser sempre equivalente, sempre semelhante, quando é o mesmo espírito que dá comunicação. O mesmo já não sucede com os médiums puramente intuitivos, visto que, neste caso, o espírito apenas atua sobre o pensamento. sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade do médium. Então, quando o médium é intuitivo ou inspirado, as coisas ficam diferentes, porque o espírito atua no pensamento do médium e ele vai escrever com a própria mão. Se ele falar assim, não vou escrever mais, o espírito vai ficar lá intuindo, ele vai pensar, vai pensar, vai passar todos aqueles pensamentos e ele não vai escrever. Logicamente, que mais tarde vai passar muito mal. É bom, diante da intuição, se está no local adequado, escreva. É assim que procede um médium que quer ter segurança, que seja um médium seguro. Mas, a uniformidade da caligrafia, mesmo em se tratando de um médium mecânico, nada absolutamente prova contra a sua faculdade, porquanto a variação da forma descrita não é condição absoluta na manifestação dos espíritos. Entendamos isso. Tem o fator do médium, tem o fator dos espíritos e tem a possibilidade de cada médium. Tenhamos prudência para não fazermos comentários precipitados, condenações precipitadas, que é comum no ser humano fazer isso, para que nós passemos por grande segurança e passemos com segurança para as pessoas aquilo que eles têm que fazer. Todos nós estamos aqui porque somos espíritos imortais, necessitados de algum tipo de aprendizado. Mas, para isso, precisamos trabalhar o nosso íntimo para que o melhor aconteça, desde que nós estejamos com o coração aberto ao bem, com o coração aberto às grandes realizações do amor e da paz. Vigilância sempre, prudência constante, estudo permanente, para que nós sejamos médiums seguros e produzidos, ou companheiros mediúnicos realmente amigos, realmente construtores de um mundo melhor. Deriva de uma aptidão especial, de que nem sempre são dotados os médiums, ainda os mais mecânicos. aos que possuem danos, aos que possuem danos, damos a denominação de médiums polígrafos. opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, por favor. A maturação dos espíritos. Deriva de uma aptidão especial, de que nem sempre são dotados os médiums. A mudança de caligrafia. ainda mais, ainda os mais mecânicos. Então, mudar a caligrafia não é uma aptidão de todos os médiums. Entendamos isso. Não queiramos que o médium mude a caligrafia de acordo com o espírito. está aqui no livro dos médiums. Não é uma condição essencial para que o médium seja médium que esteja recebendo espíritos diferentes. Ainda mais os mecânicos. Perdão, ainda os mais mecânicos. Aos que a possuem, damos o nome, a denominação de médiums polígrafos. Médiums que mudam de letras. Tem várias escrafias, tem várias letras diferentes. E tem pessoas que já tem uma grafia diferente no seu dia a dia. É natural daquele médium. Portanto, ele pode se tornar um médium polígrafo com mais facilidade. Tenhamos os devidos cuidados. tenhamos a devida prudência para não sairmos jogando pedra nos médiums e nem endeusando médiums. Não é porque mudou de caligrafia que eu tenho que achar que é de outro espírito que eu tenho que acreditar ali naquilo ali. Eu tenho que ver o conteúdo da mensagem. Sem também condenar o médium. Porque o médium recebe a mensagem de um espírito. Ele está na reunião mediúnica para ajudar a educar espírito. E assim mesmo. Se a mensagem é boa, ótimo. Se não é boa, aquele espírito precisa de ser ajudado. Ele precisa de oração. O médium precisa de um pouco mais de vigilância, talvez, para que as coisas aconteçam naturalmente. foi proposital esse minuto de reflexão, de que nem todos são aptos a produzirem uma mediunidade polígrafa ou com mudança de caligrafia. Entendamos isso. Busquemos realizar o melhor, ajudando os nossos semelhantes, que todos nós merecemos trabalhar no bem, porque o trabalho no bem ilumina a nossa consciência, ilumina nossos espíritos. Você é filho de Deus, você merece o melhor. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.